Eita, vamos começar o vídeo agora rapaziada, assistindo aqui o robô, todo mundo seja muito bem vindo aqui ao canal do Mais Esportes, robô jogando de lissim top, a gente já viu uns games do robô, beleza, inclusive no meu canal de clipes da live, quando esse vídeo aqui for pro ar no Mais Esportes, já vai ter um vídeo lá no meu canal de clipes, onde a gente assistiu dois games do robô, um que ele apanhou e um que ele perdeu de lissim, e aí foi da hora, mas vamos ver um outro game aqui dele de lissim, beleza, parece que ele foi bem nesse game aqui, não tomei, vamos ver na ao vivo, esse jogo já rolou, né, e bora aí, e o Buster JP acabou de lançar a braba aqui, escorregou o Primezão, muito obrigado aí Buster, tá eternizado aí no vídeo do Mais Esportes também, seu Prime, gosta demais, beleza, bora assistir então o robô jogando de lissim top, tem mais algum pro player pessoal? Não sei né, pelos nicks ali, ó, seguinte, vai começar o jogo, arrumamos as câmeras aqui, o chatzinho ali do lado, beleza, o Hobbs, eu quero ver com qual skill que ele vai sair, o que eu tava vendo, uma galera sair com o que, beleza? Uma galera sair com o que, e tentar forçar uma troca level 1 com o que, você dá o que, você espera o limite do que, pra quando a troca começar, o cooldown do que já tá baixinho, né, o robô saiu com o E, prefiro sair com o E nesse matchup, é a segunda vez inclusive que eu vejo ele enfrentando uma fiora também, eu também achei, né, obviamente assim, eu jogando um nível extremamente menor do que o robô tá jogando, mas eu brinquei um pouquinho de lissim top e eu achei fiora, o que que tá torto? Arruma logo, deixa eu arrumar logo da rivalry que o pessoal tá nervoso, eu achei o, a fiora também um matchup um pouquinho chato nesses níveis iniciais mesmo, tá, principalmente nível 1 assim, você tem que tomar cuidado, então, sair com o E realmente foi uma decisão boa, porque ele vai ganhar o push, ele não ganha a troca nível 1, mas ele ganha o push, então ele não troca, ele espera, E pronto Elisa aparecendo agora na ward que a Leblanc colocou, a ward é importante essa aqui, hein Ah, essa fiora vai perder a troca A fiora gastou o flash e o ignite, cara, ótima troca pro robô, mano, dá o recall agora e capitaliza, valoriza, valoriza o que você ganhou na troca, né Ó, ele já veio, cara, ele já veio com o chamado do carraço contra a fiora, tá, extremamente importante, né, pra poder cortar a cura da fiora A fiora cura muito, né, é muito chato Agora ele tentou atrapalhar o recall dela um pouquinho ali, conseguiu atrapalhar E ele vai frisar a wave aqui Eu tava achando que ele ia tentar crashar a wave, mas não, ele vai frisar a wave aqui Pra essa fiora ser muito penalizada Cara, a parada é essa aí, velho Sabe o que é uma coisa legal de explicar pra vocês sobre o que o robô fez? O que as pessoas acham? Quando você tá de ignite, você pode ser mais agressivo na lane, né Quando você tá de ignite, você pode ser mais agressivo na lane Muita gente acha isso Mas na verdade é o contrário Quando você tá de TP, você pode ser mais agressivo na lane Porque se você tiver que dar recall Ou se você ficar low e tiver que voltar pra base, você volta de TP Então qual que é a pegada? O ignite é bom pra uma troca, um all-in, né Tá ligado? Agora, o TP, pra uma troca que você vai conseguir sair low O TP é extremamente melhor E aí, cara, a fiora acabou ficando nessa situação Com o wave num lugar péssimo pra ela E o robô foi lá e conseguiu agora capitalizar Vocês entenderam essa questão? O Dopa falou sobre isso com o TF Sobre o Twisted Fate, né De TP e o Twisted Fate de ignite E eu realmente falei pra pensar É bem isso Quando você tá de TP Você tem mais liberdade pra ser agressivo Trocar mais HP ali Às vezes ficar com um pouquinho HP Ficar com HP meio baixo e tudo mais na lane Você tem essa possibilidade de fazer isso Porque, cara, se você voltar e der recall, pronto, cara Tá ótimo A lane agora tá linda pro robô, tá, pessoal? Tá muito boa pro robô mesmo Ele vai pegar level 6 Já pegou, cara Ele só tem que tomar cuidado com o ripox Agora ele dá EK nela Ah, ele tomou muito dano dela, hein É, o robô não jogou muito bem, não Tomou muito dano de minion ali também Essa troca era pra ele ganhar Tava de boa pra ele ganhar Mas ele vai curar mais que ela E a LeBlanc fez a boa lá Tá de boa Acabou o jogo da Fiora agora E como eu falei, a Fiora no nível 1 Esse Lee Sin top, ele tava aparecendo Aprontando muito no nível 1 Nas montagens que eu tava vendo Em alguns jogos ali A galera aprontava muito o nível 1 A Fiora já era um campeão Que batia mais de frente com ele nesse momento ali Né E a Fiora depois Ela pode até ganhar Ela tem a questão Se ela dá repost no R do Lee Sin Ela vai ganhar troca sempre Né Então o Lee Sin tem que fazer uma mind game ali Pra ele conseguir encaixar o R bem nela Boa Nossa Esse Ezinho custou caro, hein Ah, mas o robô sabia de algo Custou caro nada Tudo calculado, né rapaziada É o Hobbs, pô É o Hobbs Tudo calculado Vai pegar mais essa wave Nossa O jogo dessa Fiora acabou Mas é muito, rapaz E aí A pergunta que eu fiz no vídeo Eu vou deixar A pergunta que eu fiz lá no outro jogo Que eu assisti do robô pra galera Né E eu quero fazer essa aqui Nesse vídeo aqui também E vocês aqui que estão ao vivo comigo Na twitch.tv Barrequete Lol Falem aí no chat também Vocês acham que o robô Vai lançar Vai lançar Ele explode ela, tá Ele ficou com medo ali agora O robô ficou com medo ali Ele Ele explodiu essa Fiora Acho que tem jogado um pouquinho melhor Vocês acham que o robô Vai jogar de Lissin na MSI? Vai ser um pick Que vai aparecer na MSI Eu acho que vai aparecer Será que o robô Vai ser um dos top laners Que vai estar ali preparado E vai jogar de Lissin? Ele tá Eu falei no outro vídeo Que eu achei Cara, se o robô For jogar de Lissin Ele ia estar spamando Mais jogos de Lissin Eu acho que ele tava tendo Poucos jogos de Lissin Pra alguém que Iria jogar como campeão O Khan tá Spamando Lissin Agora Eu já vi que o robô Tá jogando todo dia Ele tá batendo uns Dois a três games de Lissin Ali na solo kill, hein Se pá Existe um mundo, hein Rapaziada Existe um mundo Em que ele vai lançar O Lissin, tá Já tô começando A botar mais fé Ou pelo menos Ele quer ter preparado Ou tá beitando Que ele pode Lançar o Lissin Será? Será que ele tá beitando? Vazou algum screen da Pain? Graças a Deus não, velho Que aí é ruim demais Pra Pain, né Ele tá pokeando bem A Fiora com Air, né Mas ela acaba curando ele também Eu não gosto Cara, até agora Eu ainda não tô gostando Desse back aqui De comprar cetro vampírico O martelo Eu acho o spike Do chicote lá Melhor, velho Chicote fago Eu acho melhor o spike Mas vamos ver Eu acho que ele tá Eu acho que ele poderia Tá zonbalando melhor, tá? Aí Esperou Ah, ele não foi Ele morria, né Ai, meu Deus O robô Matou Tá em casa Eu acho que essa lane Era pra tá Era pra tá Um pouquinho mais fácil Talvez Ele cura muito agora, né Ou o robô Simplesmente sabe de algo, né Ele queria Dar esse auto-sustain Na Fiora aí Fala dele Fala Fala do Hobbs Comprou a Hydra dele Ela tá sonhada a Hydra É o robô de first time Hydra First item First time First item Ele faz first item Hydra Em todos os jogos, cara Robôzinho Seu ult tá voltando Paçoca essa Fiora aí Pelo amor de Deus Não Já morreu, já Essa Fiora já tá morta Na Austrália, velho Pulou nela Beleza Só dá um R agora Dá um R só pra ganhar no estilo Ah Nem pra usar o R Pra finalizar ela aí Foi pai, robô Olha o push que ele tem agora Agora sim Independente do item que ele tem Ele só mata a Fiora, né TPzinho do robô Ganhou vantagem, né rapaziada Tem que espalhar vantagem O robô sabe disso Matou Chuta essa Jinx agora Que você Ai Ele tem ult ainda, hein Tá Explode esse cara, robô Ele não vai ultar não, cara Tá com pena dos caras Não precisou de ultar, né Ele podia ter ultado na Jinx ali Mas tá de boa Não precisou de ultar nela, não Ele explode o Zed, hein Cara, esse momento do jogo O robô é tipo O personagem mais forte em campo ali Ele é tipo Muito mais forte que qualquer um Ele ganha troca 1v1 Contra qualquer um E como ele tem essa Hydra Velho Esse pai ele ganhou 1v2 Contra qualquer outra combinação De dois jogadores ali Daquele time Tá, vai ser 1v3 agora, hein Eu acho que ele ganha Só tem que dar um kick bom Deu um kick ok Ai, robô Você caiu na mordidinha flamejante Aí Aí é complicado Complicado também que ele gastou Gastou o combo dele Pra poder combar o TK, né Tá certo que ele não podia ignorar o TK ali Aí, ó, Hobbs Comprou 1v3 Eu acho que tinha Existe um mundo que ele ganhava aquele 1v3 Ó, a troquinha dele Nossa, esse Esse aqui dele foi embaçado Não, é engraçado Quando o Lee Sin chega no ponto do jogo Que é igual o que o robô rolou ali Ele errou um monte de coisa Mas ganhou uma troca Tá, tá na frente Ele errou Ele tá 4 níveis na frente dessa fiada, velho Vai curar tudo aí Limpar o Wave E vai tentar pegar o Gromp Aí ele vai descobrir que o Gromp não tá ali Não, nem tentar pegar o Gromp Olha, ele mata a Fiora Ele explode ela Ele mata a Elise também Pegou o Qzinho ali Dream do Dream Cadê o robô? Ai Faltou o Q na Jinx Guard De R e L e L e agora Tô brincando Aí ia ser difícil também Meu Deus do céu Cara, eles criaram uma bola de neve gigantesca, né? Não vejo eles perderem esse jogo nunca É o Hobbs aí, ó Opa Foi atrás do Zed Ele vai morrer pra Fiora agora Esse neutralize pra Fiora foi um pouquinho chato, né? Opa Meu Deus do robô Nossa Deus God É o Hobbs Isso que eu ia pensar Eu faria isso Eu gosto desse jogo dos caras Eu fico pensando Eu falei isso uma vez na live aqui, né? Eu fico assistindo jogos de pro players Eu fico pensando A decisão que o cara tá tomando E se eu tomaria a mesma decisão Eu teria ido curar ali também Igual o robô fez Eu ia curar no Gromp agora Ou nessa wave Mas foi ruim essa troca dele, tá? Sabe assim Vou até voltar rapidinho naquela fight Vou até dar a minha opinião O que eu acho, assim Que muita gente que não tá acostumada a jogar de Lee Sin Tá fazendo com esse Lee Sin novo, né? Olha só O robô Ele foi ali, ó Ele vai chegar aqui na fight Nesse momento aqui, ó Ele jogou bem De esperar o Zed aqui, beleza? Ele jogou bem Ele vai dar um E Vai tirar o Limear da noite do Zed Ó, vou esperar isso Pronto, mano Nesse momento O que que eu acho? O que que eu acho, assim? Eu acho que ele não pode tentar entrar aqui Pra tentar ensecar alguém Eliminar alguém Porque ele vai insta-morrer depois, tá ligado? Se ele tomar um CC, ele morre Eu não gostei muito E ele tinha flash, né? Se fosse na Jinx Se ele tivesse dado um R flash na Jinx Talvez daria bom Mas do jeito que foi Eu não acho que valia a pena, sacou? Não acho que valeu a pena Não acho que valeu a pena O Lee Sin, cara Esse Lee Sin Você tem que pensar muito Nos CCs do time inimigo Se tem CC ou não E pensar, tipo assim Nesse momento você pode Tá ligado? Você pode tentar Entrar Você tem que entrar Causar dano e sair vivo, né? Você não pode Você não pode se sacrificar, tá ligado? Não é igual aquele Lee Sin Tanque Que tinha uma época Porque tinha uma época Que tinha um Lee Sin Tanque, né? Mais ou menos Que ele fazia, mano Você tentava dar um Insec ali Era isso, tá ligado? Agora eles matam esse Zed Não é possível Boa, agora ele jogou bem Matou o Zed Ele ganha essa troca com a Jinx Agora ele tem que voltar Boa Hum, roubou Empolgou, empolgou Barão dos caras, hein, velho Esse jogo tá ficando difícil Não era pra tá ficando difícil assim Eu acho que ainda assim Eu acho que o robô Não tá lutando tão bem Nessas fights de mid-game, tá? Pro tamanho que ele tá Obviamente, mano O time dele tá trolando pra caramba A Ashe tá 1 barra 7 ali Olha, ele tá no barra 6 Mas eu acho que Ele poderia jogar melhor Essas fights aí Comparando com o Lee Sin do Khan Que eu assisti, né? O Khan O Khan é muito mais inteligente Nas team fights Com Lee Sin, tá? Pelo que eu assisti até agora Mas ele pelo menos conseguiu Znabalar bem nesse jogo aqui, ó Conseguiu espalhar um pouquinho A vantagem uma hora ali Tá de boa, robô Só chuta esse cara aí Pra não dar chance de Boa Pra não ter chance, né? Hum Nosso Deus Ele tá mandando bem No matchup contra a Fiora, né? Que ele tá sempre esperando Esse repost dele Pra dar o R Tá abertando o repost Antes Isso ele mandou muito bem Desde a lane phase, tá? Que é o que eu falei A única win condition Da Fiora Nesse matchup Ainda mais depois Que o Lee Sin cresceu Nossa, aí o Hobbit jogou muito A única win condition da Fiora Na matchup É dar um repost No R dele Pra ela não ser explodida, né? Se não Se não Depois que ele tá com vantagem Ele vai ganhar sempre a troca Dragãozinho Pro time dele Vai matar o Zed ali Ou não? Não O Zed tá com o limiar da noite Tá chato de pegar ele, né? Ah, é robô Não vai não Vamos ver qual item Que ele vai fechar agora Ué Fechou o nadrão? Fechou Fechou o Black Cleaver Black Cleaver Foi pra Black Cleaver Inteligente, né? Pra poder Pra poder Pra eles poderem eliminar Esse TK mais rápido Ele também Fora isso Um pouquinho de vida ali Pra ele vai ser bom Ele tava muito squishy mesmo Ai Essa fight aí Ele deu uma dormida Tava difícil pra ele jogar Essa fight mesmo A Ashe só tomou Tudo, né? Sim O Lee Sin, cara Ele tem um spike Bem interessante Quando ele pega Level 11 e 16, tá? Level 6 Ele tem um spike legal Level 11 também Level 16 também E o Lee Sin Tem aquela parada Que o Diogo falou Na nossa live aqui Quem estiver vendo Na Twitch Depois vai lá no canal Do YouTube Do MySports Quem estiver vendo No YouTube Vem aqui no nosso canal Tem a live Sobre o método MSI Quando a gente conversou Sobre o Lee Sin O Diogo falou Uma parada muito inteligente Tipo assim Opa Quase que ele acertou a Jinx Jogou bem ali Agora o robô Esse kick foi De main, hein? Esse kick foi De quem é main, hein? Jogou bem, robô É... Uma parada bem da hora É o seguinte O Lee Sin, cara Quando você tá... Eu acho que ele tá... Eu tô sentindo ele Com muito medo De entrar, velho Ele tem que Ser mais cara de pau Ali agora Porque ele tem Modernário Ele tem muita mobilidade Tá ligado? Finalmente entraram Mataram todo mundo Quezinho aí, robô Nem precisou Tipo assim O Lee Sin No início do jogo Ele vira um assassino, né? Principalmente depois Que ele pega level 6 O Lee Sin level 6 Ele virou um assassino Tá ligado? Tipo Ele consegue Dar IK, né? Que é insta aqui Ele consegue explodir Qualquer um E aí Nesse momento Que o Lee Sin É um assassino Ele vai continuar Sendo um assassino Durante Quanto maior For a bola de neve Que você criou Tá ligado? Quanto maior Foi a vantagem Que você criou Enquanto você Tá nessa posição De assassino Mais tempo Você vai continuar Sendo um assassino Dentro do jogo E mais insano O Lee Sin Vai ficando Se chegar no momento Em que você O outro time Conseguiu acompanhar E o outro time Já tá com resistência E você já não tá Mais explodindo os caras Você deixa de ser um assassino E você vira um lutador Tá ligado? Nesse momento ainda Por exemplo A gente tá com 28 minutos de game E o robô Ainda é um assassino Que ele tá com tanta vantagem E tanta vantagem Que ele dá insta-kill Na Jinx Ele dá insta-kill No Zed Ele dá insta-kill Nessa Fiora Igual a gente viu ele agora Ele dá insta-kill Na Elise O único campeão Que ele não dá insta-kill É o É o TK, né? Agora de resto Se ele acertar um Q Principalmente se ele acertar um Q E conseguir chegar no range do R Depois com flash Com dash wide Alguma coisa Mano, ele explode o cara Com QRQ Tá ligado? Para o ADQ Ele sim é sempre assassino É complicado Leblanc conseguiu um Q Ali Tá vendo? O posicionamento dele É um posicionamento de assassino Uuuh Tem um Q Ousado ali Cara Mas sabe qual é a diferença? E o que é mais roubado É que A Leblanc Por exemplo É um assassino A Leblanc É um mage burst ali Assassino e pá Nesse momento do jogo A Leblanc explode também Esses outros campeões Mas se a Leblanc Entrar no meio de todo mundo E não conseguir voltar E não tiver mobilidade Para voltar Ela não dura um segundo O Lee Sin Se ele entrar no meio de todo mundo ali Ele dura uns 5 segundos Até o W dele voltar Ele consegue sair Então tipo assim Por mais que ele seja um assassino Ele ainda tem O sustain Tá ligado? De um lutador Por isso que é muito roubado Tá ligado? Ih Estão brincando demais aí Ai Curando na wave Curando na wave Nossa o robô Tá 20 barra 3 Barra 9 É Nesse game O Hobbs carregou de Lee Sin Jogou muito bem Snowballou bem A lane phase Igual falei Trouxe esse snowball Do Lee Sin Até o final do jogo Jogou muito bem Jogou muito bem Matchup também Na minha opinião Contra a Fiora Ele mudou algumas coisas Ele trouxe o E De level 1 Igual falei Vários Lee Sin estão saindo com Q Level 1 Alguns eu vejo saindo com W Ele saiu com o E Pra poder melhorar a matchup Pra conseguir empurrar A lane Foi muito inteligente Na parte dele A build dele Provavelmente assim Eu não entendi Porque eu não sei Se vale tanto a pena Essa hidra Mas deu muito certo Então pode ter sido mais Pra ele conseguir Dar um alto sustain Na Fiora Sempre E também conseguir Empurrar mais fácil A lane Mas eu gosto muito Do spike e do chicote Então eu ainda estou Dividido nessa situação aí Então ele se adaptou bem A matchup Jogou bem Ele espalhou a visão Teve um momento Do mid game Que eu achei que ele estava Sendo muito medroso Ou que ele não estava Não soube jogar tão bem As teamfights assim Que ele poderia ter lutado Sendo um pouquinho Mais inteligente Mesmo nas teamfights Que o Lee Sin Tá ligado? Mas fora isso Jogou bem robô E aí O Lee Sin do robô Tá na pool Ou não tá na pool Pode trazer pra mensagem Ou não pode? Lembrando né Quem estiver assistindo Esse vídeo no YouTube Eu vou estar recomendando Agora no finalzinho Um vídeo lá no meu canal De clipes da live Onde eu vi outros dois jogos Do robô de Lee Sin Pra vocês assistirem E também Cola na live Twitch.tv Barrequete LoL Todo dia de manhã Tamo assistindo os games Aqui Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí Valeu e falou Tchau